Música 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 Estão aqui? Estão aqui o meu filho? E aí, você vai falar? Isso, eu vou falar. Você vai falar isso aqui? Você vai falar assim, mas você vai falar aqui? Você vai falar aqui? eu não me lembro de se ver o amor é e aí eu não sei eu não sei eu teico 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 Não acho que você tá aqui. Todos os anos, acho que você pode entrar no problema. E aí, onde você pode? Eu sim, a minha espelha. Eu te quero! Eu te quero! Eu te quero! Oque você tem? Eu vou ficar aqui, mas vou ficar aqui. Você vai, senhor, não é... Não. Não, não! Vocês viram. Porque meus pais já estão. Vamos láIL. Vamos lá. Correia com 572 milhounds de cál password. O que você faz? Você faz isso? Você vai? Você vai me fazer isso Eu vou me fazer isso Eu vou me fazer isso Eu vou te fazer isso Eu vou te fazer isso Como você vai lá? Eu sou um milhão Um milhão Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Agora, Willem ouviu a escra-feira. Há escra-feira? Ei, o filho vai aoar. Para isso, beso. Hein? Então... Você não sabe o filho vai aoar? Não parou minhas de mim. Como? Não sei o cara a mudança de você. Quem vê o filho vai aoar? Sim! Tu não duhas o mesmo cara que eu não tinha para demais. Ei, Issa! Issa? Pois não, ele sobe com a ideia. As meninas? Eu sou Edelina, você perde sua vida. Ele continua lá. Ele continua lá. Então, vamos para ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi. Olha aqui... Nós estamos aqui... Agora vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas não entendi. Mas você entendi. Agora aqui vamos lá. Vamos lá. Eu entendi. Pera? Pera? Pera. Vamos ver aqui. Entra. Essa é a minha sala. A sala de casa. Você sabe isso? Você sabe isso? Você sabe isso? Ei, papai. Boss. Você está aqui? Não é? Minha sala. Minha sala. Minha sala de casa. Boss, ma. Deixa eu ver. O que é a mãe? Boss, é um... Ei. Onde está você? 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 Olha o problema, onde está eu sóavior. Onde está ela? Onde está tudo que ele está ganando. Onde está você ficar? Um pARYня, segundo catastroph. A säga. Eu não pra dizer nada. Você sabe? No, para queaffen tu queres comer? Eu não faço isso. Espere! Você quer que eu? Chega aí! Vamos lá! Fala aí! Você está na minha sala? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Meu debo! Quem vai? Quem vai? Aí, bora, eu peço. Me diz que não devia ser uma chua. Tentem gantando o seu tempo e querendo clarear. Esse aqui é o conhecimento. Enfim! Inscreva-se para você comigo. É a fila mais é a fila. Vamos lá. Vamos lá que certas que vamos lá mais vindo cá. Bora ver. Boa, caramba. Vou fazer um abraço, rapaz. Tô aqui. Como é queimar? a gente se vê no meio do que a gente se vê no mesmo não sei que não é mesmo ele fala eu estou aqui estou aqui estou aqui estou aqui o que é você está aqui? eu estou aqui ee Essa gente é a져만. Eu não vou prazer. Pô, você tá em pendida? Mas você não dá prazer. O que você gostaria? O que você gostaria? Eu não soube nada de vida. Não soube nada. Você vai World 10 anos a 1. Eu não soube. Eu tô aqui, meu irmão disse! Ah, porra! Eu vou passar. Boss! Ei! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Eu vou te Fasciner,noc! Já eu vou te Liar! Eu vou te Liar sua mãe Masa e Filio'S Chance, Sim. Não, não, não. Só۔ Agora eu farei para ir viper minha casa. Eu fiei, fui embora. Tipo assim... Você me possível tente de acreditaris? Sim eu maior honestly... Mas e aí. Eu mesmo você se vê como vou fazer comigo aqui, eu vou te falar que eu vou fazer isso, mas que nem uma pessoa me liberou. Você e eu, eu, eu estou noionário. Eu estou noionário, Você. Você tem que fazer isso, você está no organizationário? Nós... Você nunca está em produzir. Eu estou no alimento. Nós estamos em produzir. Não. Nós, nós, nós vamos no lugar para você. Nós, nós vamos lá para você. Nós vamos lá. Eu não. Vamos lá para mim. Eu bati. Eu bati. Eu bati. Fui assi, papá! Fui assi! Fui assi! Eu não gosto de gringar o bebê. Por que você pode fazer uma boba? Você pode fazer uma boba? Não, eu vou falar sobre isso. Eu não gosto de bebê. Você vai assar o que você faz isso. Você vai me dar uma sucruta com o bebê. Por quê?